Terem as mesmas emoções, sentindo-me São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci As espirmaquias, histórias que eu perdi Amigos, eu ganhei saudades, eu senti partido Às vezes eu deixei você e eu chorar Soludo Sei quando o amor é capaz de me dar Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar Se chorei ou se sorri O importante é que emoções serão felizes São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci De trás de uma vida, histórias que eu contei aqui Mas hoje estou aqui, vivendo esse momento De frente pra você e as emoções se refletindo Ei, faz como a vida, porque ela me traz A fé que me faz